Eu nasci no choque, se liga aí, tu não é nunca despedida, porque a humildade é essência, é essência, Deus não é por mim, mas Deus não é por você também, eu não é por isso que a gente nunca despeda, porque a gente não tem medo, porque a gente não tem medo, que a gente não tira, mas tu não tem medo, a gente não tem medo, Muito melhor se é gostado É o campeão da saída Vem aí, é o meu nome Vem, 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 vem Vem, 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 vem Na história da vida verde Quando eu chorei o sofrer Eu sou um protestante Eu preciso de lutar E muita gente sumir Faz o meu dedo, tá aí Quando tem a equipe E o meu campeão Pra alcançar o sucesso Eu te me peço, eu vou Cada um tem acordo E o melhor que eu te sei Te dou o papo na mão Quer conhecer uma pessoa Vou dar a ela dinheiro Hoje eu vou fazer o meu É o que se matou Não lembrar nem onde veio Só tem gravura e a vida E o meu mestre tá no meu Mas só de ela esquece E tudo o que só me desce Ela se me pergou E o que nasce vai morrer Eu tô na pista o tempo Vou cair de maraquera A vida é tipo roda gigante E não vai ter escurrado Se hoje me está ensino Tá rolando a empate Eu tenho que ir na terra Mas não vai ser do que O próprio daqui é esse É o que nasce O próprio daqui é esse Pra alcançar o sucesso Eu te me peço, eu te peço, eu te peço Vai não ter minha curta E melhor você tudo que eu te sei Te dou o papo na mão Quer conhecer uma pessoa Pois a ela te ver Hoje eu vou fazer o meu Ela esquece das dois E o meu mestre tá no te ver Só tem gravura e a vida E o meu mestre tá no te ver Mas só que ela esquece E tudo o que só te quer Eu vou fingir entender Eu tô na pista O meu mestre tá no te ver É o meu mestre tá no te ver Mas só no meu mestre tá no te ver A vida é tipo roda gigante Quem não vai ter escurrado Se dois filhos tá aí Se amanhã sai e vai Eu tenho que ir na terra Não vai ter ссылada Porque a mudança é a essência da vida Porque a mudança é a essência da vida A defesa do meu pai